Fala Vinícius Júnior, sua vez no Dois Toques, vamos lá? Vamos que vamos! Ronaldo Fenômeno ou Cristiano Ronaldo? Ronaldo Fenômeno Elástico ou caneta? Caneta Feijoada ou paedia? Feijoada Boné ou óculos escuros? Poder Dois não Boné, boné Uma série? Prison Break Tatuagem ou cordão? Tatuagem Praia ou montanha? Praia Agora pra galera do basquete Michael Jordan ou Lebron James? Michael Jordan, Michael Jordan Um sonho? Ganhar a Copa do Mundo Uma música? Atrasadia Ah, vai ter que cantar Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Valeu, Vinícius Valeu, tamo junto Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A parte que eu peço Sabe? A parte que eu peço